Estamos de volta com a sequência do Jornal da TV Sim, desta quarta-feira, hoje dia 9, né? Conforme já havia anunciado, vou conversar aqui no estúdio com o prefeito de Colatina, Sérgio Menegheli. Sérgio, que está aí de viagem marcada para Brasília para tentar resolver a situação aí de verbas, para as encostas, enfim, e outros detalhes também. Sérgio, primeiramente, obrigado pela sua presença conosco mais uma vez aqui no Jornal da TV Sim. Eu que agradeço, agradeço à TV Sim mais essa oportunidade, principalmente hoje, que eu acho que o assunto é muito de utilidade pública, né? Uma vez que é um assunto velho que já vai completar sete anos e ainda não foi resolvido. Em 2013, quando aconteceu aquele desastre, a presidente veio aqui e eles prometeram para a Colatina 23 milhões. E o ex-prefeito, ele conseguiu executar nove milhões. Aí a presidente Dilma saiu, mas ela já tinha cortado que só ia soltar as verbas para as emergências, não as prevenções. E essa daqui seria, né? Prevenção. Uma prevenção. Aí o que aconteceu? Não tinha mais dinheiro. Então, a senadora Rose foi e a senadora conseguiu, junto ao presidente Temer, em torno de quatro milhões. Aí esse dinheiro já foi garantido. Aí nós começamos a fazer o processo. Tudo errado. Tudo errado. Porque eu vou te falar uma coisa, Altemar. Parece que tem um grupo na cidade de político, junto com funcionários antigos da prefeitura, que não aceita as perdas de boquinhas, essas coisas. Eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que um prefeito peça que abra uma CPI para investigar uma atitude dele. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vê que tem erro. E esse erro não vai pegar o prefeito. Esse erro vão pegar coisas, inclusive, de administrações passadas. Mas, tirando essa parte mesquinha, essa parte da política aí, Altemar, nós fomos, conseguimos em Brasília. E ontem, para surpresa minha, porque eu sou daquele que eu mato a cobra e mostro como sou covarde, igual vereadores e deputados dessa cidade, que dizem que são bons em ajuda e estão prejudicando o município. Dia 3, dia 3 de agosto, a minha secretária da fazenda está aqui, olha, mostra. Nós pedimos urgência. O ministério ficou abismado que o dinheiro não ia ter se liberado. O dinheiro foi liberado no dia seguinte, para nós, nós fomos comunicados. Só que nós não comunicamos à população, porque eu preciso de uma prorrogação de prazo e eu preciso que aumente esse valor. Ontem eu vi um circo armado em Brasília. Dois vereadores daqui, um vereador e uma vereadora, se juntaram com um deputado lá. Eles não fizeram nada até então, o dinheiro ser liberado. E ontem foram gravar vídeo, não foi com o ministro, foi com o subsecretário, que é uma autoridade, digamos, toda autoridade é importante, mas já é lá do terceiro escalão e gravaram o vídeo. Aonde que vereador libera esse tipo de verbo? Agora, para enganar, o que me revolta é eles usarem a necessidade daquele povo, o desespero, para fazer política. O importante hoje, deputados, o importante hoje, vereador Renan, vereadora Aldréia, é resolver o problema. Não é fazer campanha política, igual vocês estão usando. Dinheiro público para fazer campanha política. Porque se tem mandato e não faz o que tem que fazer, é usar dinheiro público para fazer política. E esse valor aqui, esse valor desse extrato de conta aqui, R$ 775.842,33. Foi depositado para nós no dia 4. Esse mês. É, ontem o vereador Renan e a vereadora Aldréia, tem tiro na televisão, dizendo que tinha se liberado na tarde de ontem, dia 8. Está aqui, olha, dia 4. Eu estou com o documento do Ministério da Fazenda. Esse valor vai ser investido em que, Sérgio? Vai para começar as obras. Como houve aqueles problemas todos, nós começamos uma nova licitação. Então, qual é a minha ida, Brasília? É reiterar junto ao Ministério um aporte maior, porque essa obra vai ficar mais cara. Agora, até então, esses caras não fizeram nada. Vamos botar as cartas na mesa, vamos ver quem está querendo atrapalhar. Igual as obras que nós fizemos aí, as emendas parlamentares não vêm, não tem a policlínica? Eu gastei, o cara fez um mês antes. Nós estamos devendo 400 mil, porque o deputado Foleto garantiu que tinha um dinheiro, não tem. O Charles Lupe garantiu a semana passada que o dinheiro vinha até eu sair da prefeitura, agora não chegou. Então, esse povo precisa parar de fazer política. Se vocês não querem respeitar o Sérgio Menegheli, respeita o prefeito de Colatino. Agora, o que eu queria dizer para vocês, que quem conseguiu liberar os recursos de 700, quanto tal o valor aqui, de 775 mil, foi o prefeito Sérgio Menegheli, que está aqui documento, foi depositado no dia 4, mas eu não quis falar isso segunda-feira. Eu estou incomodando muita gente que está deixando de ganhar por fora, eu estou incomodando muita gente na cidade. E outra coisa, eu não estou pensando em eleição não, pelo amor de Deus, tem tanto problema sério em Colatino. Agora, esse povo pensar numa eleição, que iria atrapalhar um prefeito. Você sabe o que eles falaram numa reunião? Ele é doido, roubar ele não vai não, porque ele é honesto. Nós temos que mostrar ao povo que ele é incompetente, que ele não é capaz de fazer nada. E eu estou desmentindo, porque os dois primeiros anos de governo, eu não recebi um tostão de ninguém. E você vê como eu já estou mudando a cidade. Agora, agora, a única coisa que eu recebi de ajuda foi do governador Paulo Artung, 6 milhões e 400. Mas eu tive que gastar quase 2 milhões, porque o governador Casagrande não cumpriu o convênio. E outra coisa, a coisa é tão política, que o governador Casagrande, é bom que o Hospital São José ouvisco, deputado da Vitória, Poleto, que comigo é olho a olho. Eu não jogo por trás no artimunho e não armo ciladas, não. Comigo é no olho o olho. Então, é bom que ele saiba que o governador Casagrande falou que não ia cumprir convênios depois das eleições. O meu, que foi antes das eleições, ele não cumpriu até o final. E outra coisa, cumpriu o do São José, que foi assinado. O deputado da Vitória mandou 300 mil reais para o São José agora, e 100 mil para Santa Casa, não mandou um tostão para a prefeitura de Colatelo. Porque as pessoas dão uma de bonzinho, sabe? Se preocupam com a camisinha, com a roupa, com o clome de banho. Inclusive amanhã a gente tem até uma... E vão para a televisão, é chefe de família, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas são bandidos por trás. Sacaneiam. Olha que... A mesma coisa que fizeram comigo nas últimas eleições, graças a Deus, negociando comigo e tudo. Olha, ele é doido, vão largar ele de lado. Graças a Deus me largaram sozinho, eu sozinho derrotei todos. Agora, eles tentaram sugar esses dois anos. Como eles estão vendo que o próximo prefeito é que vai ajudar o outro governador, eles não querem fazer nada esses dois anos. Só estão preocupados lá em nomear cargo para o hospital Silvio Avidos. Entendeu? O secretário que eu mandei embora da prefeitura, porque falsificou o cartão hoje, é diretor do Silvio Avidos. Eu quero governar com latina. E eu falei que eu tinha coragem de mudar, inclusive de contrariar vocês. Querem sentar, querem se unir em torno da cidade, como vocês se propuseram diante das redes sociais? Vamos. Eu estou disposto. Retiro até o que eu falei aqui. Só não retiro a mentira que vocês contaram antes no ministério. Que isso é falta de decoro parlamentar. Até que eu provo com documento quando o dinheiro foi liberado. E eu sabia primeiro do que vocês, porque eu não estou brincando na prefeitura, não. Vocês estão brincando de mandato. Bom, esse é o prefeito Sérgio Meneguer, prefeito de Colatina, trazendo esses detalhes. Essa reunião com o ministro está marcada para amanhã, acompanhada aí com a senadora Rosi de Freitas. A gente espera, é claro, que venha boas notícias. O depósito está aqui confirmado, ao contrário do que foi falado, foi feito, realmente a gente está com documento aqui. Ontem, realmente, a doutora Aldré, que é uma advogada, mostrou que não entende o que é uma função de vereadora. Sabe, tem coisa que a gente não pode falar. Muito obrigado pela sua presença. Não levanta não, calma. A gente faz um encerramento aqui. Tem gente que usa a desgraça de um povo para galgar o poder. É o que o Renan Bragato está fazendo em Colatina. Ajudar como vereador, ele não ajuda. Ele só está tentando atrapalhar, só está tentando impedir que o governo do Estado traga. E se juntou com o folheto, com uma corda lá. Eu não sei o que é isso. Eu, sinceramente, o periquito comer milho para pagar e levar a fama, o periquito aqui não é bobo igual o outro, não. O periquito mata a cobra e mostra o pau. E estou disposto a qualquer coisa. Chegamos ao final de mais um Jornal da TV Sim. Sérgio Menegheli, mais uma vez, aqui, nos dando essa parceria de estar presente e, é claro, triplicando a nossa audiência. Muito obrigado também a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Valeu, Sérgio. Obrigado. Tudo de bom na sua viagem em Brasília. Jornal da TV Sim. Música Legenda Adriana Zanotto